Música Bíblia na mão, no coração e pé na missão Semana Santa, campanha da fraternidade Políticas públicas, são ações, programas, soluções, decisões Em favor dos direitos dos cidadãos, especialmente dos mais pobres E esses direitos são previstos na Constituição Políticas públicas são soluções específicas Para necessidades e problemas de toda a sociedade É uma ação do Estado para garantir segurança e ordem e os direitos Políticas públicas são ações do governo, dos empresários, dos trabalhadores Dos sindicatos, da mídia, do povo, dos cidadãos Por isso, políticas públicas são essas relações entre Estado, mercado e o povo Juntos, buscando solucionar os problemas do pobre, de saúde, de escola Isso precisa muita democracia Porque as políticas públicas, elas estão na nossa Constituição de 88 E possibilitam a participação direta da sociedade Vamos aproveitar neste momento Políticas públicas através então da participação no que? Nos conselhos paritários, nas conferências que existem E principalmente defender a criança, o adolescente, a saúde, assistência social, educação Se nós pensarmos bem, políticas públicas são as nossas obras de misericórdia Tive fome, me desce de comer, era prelegrino, me acolheste Estava na prisão, você tentou melhorar a vida lá dentro para não haver tortura Gente, esta campanha da fraternidade, que parece muito teórica, é concretíssima Porque nós temos direito de participar, de propor soluções E de encontrarmos soluções para tantos problemas de nossa vida E por isso que nós vamos então participando desses fóruns e dessas conferências Mas principalmente dos conselhos de direito que nós temos direito de participar E vamos cobrar o orçamento, o financiamento E onde vai esse dinheiro que deveria ir para você que é pobre, para as políticas públicas E fique com Deus E onde vai esse dinheiro que deveria ir para você que é pobre, para as coisas que são E onde vai esse dinheiro que deveria ir para você que é pobre, para as coisas que você tem